Olá amigos internautas do blog do Silvio Ramon, estamos aqui na rua Destino 1 Aqui em frente a residência do Sr. Cloresvaldo, que mora aqui há bastante tempo Ele nos chamou a nossa equipe de reportagem para fazer uma denúncia para a equipe da Equatorial Energia, né? Para vir dar uma olhada aqui nesse porte, porque o porte está quebrando aqui Está ficando só nas ferragens, bem no pé do porte A gente pode ver que imagem aqui do pé do porte, olha aí, ó E essa estrutura aqui de ferro não vai aguentar esse peso aqui do porte Corre o risco, né? Com as fortes chuvas que estão caindo aí O ferrugem, né? O cimento concreto já não existe mais aqui na base E há esse medo desse porte cair Segundo aqui o Sr. Cloresvaldo, a gente vai conversar com ele aqui Ele que é morador aqui Sr. Cloresvaldo, bom dia, você chama a nossa equipe aqui para fazer essa denúncia Já ligou várias vezes e não conseguiu atendimento, né? Bom dia, é verdade A gente já ligou, já fez denúncia e eles não atendem, né? Liguei pelo WhatsApp da empresa Equatorial e eles nunca deram uma resposta A gente resolveu chamar você para fazer uma filmagem aí, né? Para ver o que eles podem fazer, né? Porque é um risco para gente que mora aqui por perto, né? O trem desse aí chegar a desabar Vai acontecer acidente, com certeza, né? E esse problema começou a quando, Sr. Cloresvaldo? Já faz há muito tempo que está dessa forma aí, viu? Aí vai só abrindo mais ainda a cratera aí, né? Vai só piorando a situação dele aí A gente já pode ver que imagens o ferro já... Só mesmo aqui no... Aqui não está seguro em nada, né? Só em Deus mesmo aqui, né? Só por Deus Não deu choque não, né? Ainda não, mas aí é só por Deus isso aí, viu? A vida é para a criancinha aí, afastar, não pegar aí Ele já limpou aqui, né? Contou aqui a árvore, paldando aqui A gente vai pegar aqui mais distante Para ver aqui o tamanho do porte É um porte Olha aí, ó Um porte realmente pesado, né? Está a fiação aqui Essa aqui é a Rua do Estino 1, né? A gente não quer sair aqui para o mutirão Próximo aqui à oficina aqui da borracharia E o Sr. Clorizualdo faz esse apelo aí A gente vai levar até o conhecimento das autoridades Da empresa Para que possam vir logo, dar uma olhada e trocar esse porte, não é isso? Verdade, beleza A gente agradece, né? Ok, obrigado aí pela sua preocupação aí Nos procurar, nossa equipe de reportagem Um jornalismo sério, competente Desculpa aí a voz um pouco fanha, né? Devido a essa gripe Mas a gente está aqui levando a denúncia, né? Para que os consumidores possam ter uma resposta imediata E quando se fala em porte aqui em Tibira Vem aquela preocupação daquele acidente fatal Com aquela jovem Márcia, né? Em 2018 E a gente fica preocupado aí A gente já fez várias denúncias, né? Cobrando, né? Para a troca E as pessoas vêm A nossa preocupação é isso aí E o porte é bem frente à sua casa, né? Em frente Deus o livre que caiu, para juízo é... Verdade Pode ser... Até causar vítimas, né? É verdade Então vamos levar até as autoridades da equipe equatorial Olha aí, imagens Ferrugem total A base já está ficando praticamente aqui Sem sustentabilidade Blog do Silvio Ramon Nas informações de Timbiras